Estamos a apresentar Panorama 95 Marcos Danta Marcos Danta Muito bem, sete horas e quarenta minutos Essa música, aliás, esse hino de Santana é um combustível Para o caicoense, para o xeridoense, com certeza quando muitas pessoas escutam esse hino É como se a nossa vida realmente ganhasse uma turbina, desse uma turbinada E claro, se remonta com certeza aí a festa de Santana, de Caicó, de Curras Novas A festa de Santana do Xeridó Sem dúvida nenhuma é a padroeira da região do Xeridó E de 19 a 29 de julho, Caicó vai viver a festa de Santana 2018 Esse ano nós iremos celebrar 270 anos de fundação da paróquia de Santana aqui de Caicó O tema da festa é cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja em saída a serviço do reino O lema da festa, sal da terra e luz do mundo Uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 14 Para falar sobre todos os detalhes, principalmente da parte religiosa A gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios O padre Alcivan, ele que é pároco da paróquia de Santana E tem a missão, juntamente com dezenas de leigos Já que esse ano a igreja vive o ano do laicato O padre Alcivan tem a missão de, juntamente com muitos leigos Realizarem aí a festa de Santana 2018 Padre, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 Está tudo pronto, já tudo organizado Contando os dias para iniciarmos a festa de Santana de Caicó Bom dia, padre Bom dia, Marcos Bom dia, Joelma Os ouvintes do Panorama 95 É uma alegria, um prazer retornar aqui aos estúdios da Rádio 95 FM Emissora do nosso Sistema Rural de Comunicação Que tem sempre dado total cobertura, apoio aos nossos eventos religiosos Na nossa paróquia, evangelizadores Quando você escuta essa música, qual a sensação que passa? Muito trabalho pela frente É um misto de responsabilidade, de nostalgia, de alegria Por estar chegando a nossa festa do Seridó Então, tudo junto Sobretudo a responsabilidade que é conduzir essa festa de Santana Nós sabemos que é uma festa que exige muito da nossa parte Da parte da paróquia Por isso que nós contamos com tantas mãos, amigas Que ajudam o conselho paroquial da festa A equipe da festa Tantos leigos e leigas Que deixam seus afazeres, seus trabalhos E se dedicam a essa festa É bonito ver isso Pessoas que até mesmo deixam as suas visitas Um pouco em cima do plano Para estar ali no pavião de Santana No barracão de comidas Ajudando Então, é possível realizar Porque tem pessoas que ajudam Que estão ali comprando essa ideia Então, nós estamos nessa expectativa já Contagem regressiva daqui a 15 dias praticamente 16 dias nós estamos já em festa Então, é uma alegria A gente poder estar dando esses passos Para mais uma festa de Santana Padre, esse ano a igreja vive o ano do laicato Então, certamente A participação, a importância do leigo na igreja Vai ser o tema principal dessa festa, não é isso? É, com certeza O papel do leigo na igreja Já é um papel bastante significativo Importante, não é? Não é da agora que a igreja reconhece isso Já com o Conselho Vaticano II Essa abertura que teve a igreja com o concílio Ela já procurou, de modo especial, incutir Nos cristãos, nos católicos É esse papel que tinha e que tem o leigo E como a CNBB lançou esse documento 105 Sobre os leigos, seu papel, seu protagonismo Então, nada mais do que nós podermos ter esse olhar Ainda mais focado, mais atencioso para com os leigos Vocês imaginam o que seria de nós padres Se não tivéssemos um batalhão de leigos conosco Evangelizando Ajudando até mesmo nas tarefas da paróquia Na parte de administração De condução de festas Então, nós praticamente estaríamos sem forças Para fazer isso acontecer Mas são muitos leigos e leigas É bem verdade que é preciso que haja Muito mais engajamento Da parte dos leigos e leigas Veja bem Tem que haver a consciência de que Eu sou cristão E a minha obrigação não é apenas Só participar da missa dominical Mas também me envolver Em tudo aquilo que a igreja oferece A evangelização de modo especial Então, o leigo consciente O cristão consciente É aquele que procura se colocar a serviço Para evangelizar Para catequizar Para participar dos movimentos Que existem em uma paróquia Em uma comunidade Para que ele possa também Dar essa contribuição Porque na hora em que eu penso Bom, eu sou católico Eu sou cristão Mas basta eu ir à missa o domingo Já cumpri minha obrigação Então, fica algo fora do lugar Meio que sem sentido Então, por isso que esse documento Ele quer dizer que você leigo Tem que ter um papel importante Que você tem um protagonismo Que você pode colaborar muito mais E que nós precisamos também Muito, cada vez mais Dessa contribuição Dessa ajuda dos leigos Na dinâmica da vida da igreja Então, o documento é muito rico Um documento bastante significativo Que se nós lermos Nós vamos entender o nosso papel A nossa missão E podemos ainda muito mais nos empenhar Para essa tarefa de evangelização Que é fundamental na igreja Na festa de Santana em si O senhor sente, por exemplo Essa participação do leigo As pessoas se empolgam Se envolvem realmente Com a festa de Santana Olha, nós sabemos Que essa festa É uma festa de massa Você tira pelas novenas E aquilo que acontece Ao longo dos dez dias Na catedral Nosso público dominical É um público X Quem vai à catedral no domingo Vê que a igreja lota Ela fica cheia cada domingo Mas durante a festa O público triplica Ou seja Tem que ter outro público fora Da catedral Ou seja É preciso que tenha essa consciência Eu sou cristão Eu sou católico Mas eu não posso De maneira alguma Apenas deixar para ir A catedral E ter uma participação Ativa durante A festa de Santana O que ela tem vida O ano todo Exatamente Sabemos que É uma festa De toda a cidade de Caicó Claro que Outros leigos Estão ali De outras paróquias Estão ali Porque a festa vem Tudo bem Mas Eu creio que também Na nossa paróquia Tem muito mais pessoas Que podem colaborar Ajudar Por quê? Porque nós sentimos Que a nossa grande dificuldade Hoje como Equipe de festa É a falta de mais pessoas Para nos ajudar A equipe continua Basicamente a mesma equipe São pessoas que estão aí Nesse trabalho Há 20, 30 anos Já estão idosas Já estão cansadas E precisamos renovar Esse sangue novo também Para dar mais também Um pouco de De tranquilidade Às pessoas Para que as pessoas Que estão Responsáveis por Dois, três eventos Possam descansar um pouco Possam também Poder curtir um pouco A festa Dar atenção Aos seus convidados Que estão nas suas casas Ou seja Quanto mais pessoas Menos trabalho Fica Então É bom que temos Essa consciência Eu sei que os jovens Hoje Para assumir um trabalho Desse Não é tão fácil Porque os atrativos Que existem na cidade Durante a festa São muito bons As festas Os clubes As praças A ilha Mas eu creio que Eu posso Pelo menos Que seja um dia Da semana da festa Ou dois dias Eu posso Renunciar A alguma coisa Para Colaborar Lá com o nosso Pavilhão Com a nossa festa Com a equipe De acolhimento Ou seja É preciso ter Essa consciência De que eu posso Colaborar mais E a paróquia Sempre está Muito disponível Para acolher E receber Quem vem Voluntariamente Com boa vontade Dar a sua contribuição Antes de Eu sei que o Jelma está louca Para fazer uma pergunta aqui Mas sem perder o fio da meada Você não vai deixar Não vou deixar Padre Existe essa cobrança De por exemplo Renovar Eu não diria Os quadros Mas as pessoas Que estão à frente De movimentos Nas paróquias Agora a gente sabe Que não é tão fácil Por exemplo Você chegar em uma paróquia Você conquistar aquele espaço Mas como é que seria Qual seria o caminho natural Por exemplo Para que eu possa percorrer Chegar na minha paróquia Me sentir por exemplo Entusiasmado Para poder assumir um movimento Estar à frente De um pastoral Qual o caminho natural De você percorrer Olha veja bem É preciso Que a pessoa Se identifique Com aquele movimento Com aquela pastoral Com aquele serviço Se eu tenho uma linha De espiritualidade Que me faz Participar da renovação Do xalão Do apostolado Da oração Do EJC Ou seja Eu tenho que buscar O que é O que é que eu me identifico Que movimento Me ajuda A viver também Bem essa minha fé Então O caminho é esse Eu gostaria de entrar Por exemplo Nas equipes Nossa Senhora Então qual é o passo Que a gente vai dando Ou seja O primeiro caminho é esse É chegar É se juntar Os que já estão engajados Pedir a devida orientação E aí começar Dar esses passos Que é importante Ou seja Começar Uma vida de fé Ligada também A essa dimensão De um engajamento pastoral Participo da missa Todo domingo Estou ali Vejo que Cada domingo Um grupo Assuma a missa São os jovens São os casais Ou seja Então Eu quero participar Venha Não tenha medo Procure Já conhece alguém Que participa Converse com essa pessoa Ou seja O caminho sempre está aberto É como disse o Francisco A igreja é de portas abertas Então Que eu Vamos lá Chegar Dialogar Que a gente acolhe Para você colaborar Naquilo que você se identifica Antes da minha pergunta Só acrescentando assim Por exemplo Agora eu estou aqui em Caicô Eu abracei Caicô de coração Então eu resolvi ser dizimista Marcos Na Catedral de Santana Muito bem Entendeu? Pagar o dízimo Na Catedral de Santana Muito bem Traga mais Eu acho importante Essa questão do dízimo Muitas vezes A gente vê assim O pessoal Às vezes dá uma oferta boa Numa festa e tal Mas essa vida Da igreja Do dia a dia Também o dízimo é importante Por isso Eu me lembrei muito Padrão Sivan Até quando eu cheguei Na Catedral domingo Joia Mas vamos ser dizimista Daqui Fui convidada Eu disse sim Eu me lembrei da minha avó Que ela dizia Deixe pagar tudo Mas não deixe pagar o dízimo Então Quando a menina me convidou Para ser dizimista Lá na Catedral de Santana Eu me lembrei Isso da minha avó A importância do dízimo Porque a gente sabe Que o dízimo É que colabora realmente Faz a coisa acontecer Em várias ações da igreja Exatamente Essa dimensão do dízimo É muito importante Porque É a sua contribuição A sua partilha Ou seja Tudo que eu tenho É Deus que me dá Se eu tenho a minha inteligência Se eu tenho meus dons Meus talentos Se eu hoje exerço Uma profissão E ganho o meu dinheiro Para sobreviver A minha família Foi porque Deus me deu Essa capacidade Me dá saúde Para isso Então Quando eu devolvo o dízimo Eu não estou pagando isso A Deus Mas eu estou Retribuindo a Deus Estou reconhecendo Que ele foi tão bom E é tão bom para comigo Que eu posso Colaborar dessa forma Ou seja A nossa paróquia de Santana É uma paróquia Das mais antigas Da diocese Ela tem 270 anos Da sua fundação Tem uma história E Ela precisa muito Revitalizar o dízimo Tem sido realmente Uma grande preocupação Nossa Da paróquia Da equipe do dízimo Fazer com que O nosso dízimo Ele possa Ter mais fôlego Porque Veja bem Em tese Se você for Analisar A área Onde está Para Santana A área geográfica É a área Em que as pessoas Têm mais condição Financeira em Caicó Bairro Acampamento Centro da cidade Penedo Vila Altiva E Um pouco A comunidade mais carente É a Vila Carlinho do Dantas Mas veja bem Se você for olhar Assim Seria A região A área A área que Poderíamos ter Um dízimo Muito melhor Nós arrecadamos Em torno de Doze Dez Doze Treze Quando chega Quinze mil reais No mês É um milagre Ou seja Como é que nós podemos Manter uma paróquia Como Santana Arrecadando Quinze mil Quatorze mil Doze mil Tendo uma despesa Basicamente De trinta mil reais Ou seja Do fundo De reserva A festa de Santana Então veja que Eu tenho que ter No mínimo Em torno de Cento e oitenta mil Já comprometido A festa rende em torno de que? De duzentos e cinquenta Duzentos e sessenta mil E aí Como é que eu posso Fazer um investimento Extra? Fica quase que impossível Manutenção de igrejas De casas De salões Pintura Reforma Pastorais Pastorais Como é que a gente consegue? E até a dimensão social Né padre? A dimensão social Nossa aqui Praticamente Quase que não existe Porque nós não temos Praticamente fôlego Para isso Ou seja Uma das dimensões Do dízimo É a dimensão social Então A gente não consegue Basicamente Dar passos Né? Veja bem A Vila Altiva Tem uma obra gigantesca Que já consumiu Quinhentos mil reais Né? E precisa de mais Quinhentos mil Para concluir E eu olho Para os quatro cantos E não vejo Como Né? Consegui Alavancar aquela obra Que é a igreja de Jesus Misericordioso Exatamente Né? Uma igreja Uma obra grande Uma obra Né? Mas Eu não consigo Com um dízimo Nesse patamar Né? Eu não consigo Investir O dinheiro da festa Noutra obra Noutra Noutra coisa Mais Né? Densa Fizemos um projeto Para a Alemanha Pedindo uma contribuição Para Concluir aquela obra Da Divina Misericórdia A igreja A igreja da Alemanha Diz Infelizmente Nós não temos Condições De ajudar Vocês É uma obra Muito cara Né? Desse Desse Porto Financeiro Nós não temos Recursos mais Para isso Né? Então Como fazer? Né? Por exemplo A nossa paróquia Não tem um centro De pastoral Digno Não tem Eu tenho apenas Um salão Paroquial Né? Um salão Que eu uso Para Ensai do coral Para reuniões Para catequese Quando está ocupado Temos que usar Outro espaço Dentro da Secretaria Paroquial E temos Uma Uma área Que é ali ao lado Da Casa de Pedra Que é a antiga Pupileira Que foi uma doação De Dom Deus Para a paróquia de Santana Para fazer um centro De pastoral Mas como Eu posso sonhar Em fazer um centro De pastoral Se não tenho Os recursos Para isso acontecer Não tem Não tem condição Né? Eu já expliquei isso Para o conselho De pastoral Para a equipe do dízimo Que ou O nosso dízimo Ele vai Ter Uma Melhoria Significativa Ou ele Vai Crescer Ou nós Vamos ficar Eternamente Nessa condição E aí As pessoas perguntam Mas a paróquia de Santana É rica Era isso que eu até perguntava Você acha que Essa imagem que se criou Da paróquia de Santana Não prejudica não também? De certo modo Prejudica Por quê? As pessoas pensam É uma paróquia Que arrecada Milhões de reais Com a festa Não é verdade E não é verdade Nós temos Todas as Prestações de contas Para mostrar Quem quiser Recibos Notas Não é? A festa de Santana Ela entra Não é? Como foi o ano passado Ela entrou em torno De duzentos Ficou para a paróquia Em torno de duzentos e cinquenta mil reais Né? Veja só Não é uma festa Que arrecada Milhões de reais Não? Ou seja A festa existe Toda a comunidade Ela ganha com isso Todos os segmentos Da sociedade Caicões Ganha com isso Né? Mas a paróquia Ela não arrecada Milhões de reais Não arrecada Ela não tem essa arrecadação As pessoas pensam Isso é uma paróquia rica Eu digo assim Sabe por que eu digo isso? Porque também Antes de eu vir Para a paróquia de Santana Eu pensava Que ela era uma paróquia rica Né? Pensava que ela tinha Tinha muito dinheiro Quando eu vim para dentro E vim administrar a paróquia Aí eu senti Né? Aquela história Quem está de fora Vem uma coisa Vá para dentro Né? Administrar Vá para dentro no dia a dia Né? Ou seja É um contexto Que a gente precisa se conscientizar Né? Que as pessoas Que são paroquianos Precisam assumir Abraçar essa proposta do dízimo Ser igreja Ser igreja Em todo sentido Exatamente O que a gente está aqui falando aqui De sustentabilidade Por mais que o alicerce principal Da igreja seja a fé Ela tem que se sustentar Tem que se manter Né? E você não consegue manter E está na Bíblia Marcos Também é a questão do dízimo E você não consegue manter Por exemplo Uma estrutura daquela Da paróquia de Santana Como outras paróquias Aqui da nossa diocese Sem ter a participação Da população Né? Com certeza Não podemos Né? Veja Se nós O caminho que eu estou dizendo É sempre isso As festas de padroeiros nossas Isso eu tenho conversado Com os colegas padres Nós temos discutido Vários aspectos Essa modalidade de festa De arrecadação Para as paróquias Ela está ficando Obsoleta E cansativa Tanto para Nós que somos padres Como para os leigos Que estão No pé de pé Você imagina o que é Dentro de Caicó Seis paróquias Uma enormidade de capelas Né? A cada dia A cada hora Batendo a sua porta Me dê um peito de frango Me dê um quilo de arroz Né? Me dê um quilo de carne Isso é muito desgastante Né? Para a gente que é padre Está toda hora Compre uma rifa Compre um bingo Né? Compre um sei o que Isso é Isso desgasta Quando Se tivéssemos Um dízimo estabilizado Um dízimo que mantesse A paróquia Isso acabaria Isso acabaria Eu lembro porque Um colega padre meu Lá da diocese de Guarabira O padre Demetrio Né? Que acompanhou Há muitos e muitos anos Né? O dízimo Inclusive esteve aqui em Caicó Rodou várias dioceses Do Brasil Né? Ele chegou na paróquia dele Uma pequena paróquia Na cidade de Sertãozinho Né? E ele colocou isso Como como meta A partir de hoje Na minha paróquia Não se faz mais nenhum leilhão Não se vende mais nenhum bingo Ou vocês assumem Como lei Como cristãos O dízimo Ou a paróquia vai fechar Até porque assim Eu acredito que se O dízimo realmente Tivesse esse apoio Dos fiéis As festas E padroeiros Voltaria mais Para a questão religiosa Né? Sim, com certeza Principalmente O fogo maior Seria a dimensão religiosa E há uma preocupação Com a religiosa Fazia o social hoje Né? Para atender Essa demanda Né? Exatamente Porque A nossa O nosso A nossa Tábua de salvação É a festa do padroeiro Para ficar um fundo de reserva Que você possa Investir numa construção Numa reforma Né? E cobrir Né? E cobrir os gastos Mensais que tem Numa paróquia Né? Eu acredito que Das 30 paróquias de Caicó Da diocese de Caicó Eu acredito que Se duas ou três Conseguirem Cobrir A sua Folha de despesas Com o dízimo É muito Eu acho que Não chega a 3 paróquias Que consegue arrecadar O dízimo E pagar todas as despesas Tem que sempre Puxar De alguma fonte Para que a gente Possa voltar um pouco Para a festa Santana Mas quem quiser Ser um dízimista Como é que faz? Vai na secretaria paroquial Da sua paróquia? Exatamente Nós temos os plantões Nas igrejas Toda missa tem um plantão Que está lá Uma agenda do dízimo Que pode chegar E pode dizer Não, eu quero me tornar Dízimista Eu quero fazer A minha contribuição mensal Então procura A paróquia de Santana Procura a catedral Procura a nossa paróquia Secretaria paroquial E faz a sua A sua adesão Aí eu tenho que pagar Quanto? Ou seja O dízimo É uma expressão Da minha fé Ou seja Dízimo Diz a Bíblia É 10% Dos meus rendimentos Tudo bem Eu não posso dar 10% Vou começar com 5% Para chegar a 10% Porque muitas das pessoas Pensam Mas é muito Eu tirar 95 reais Do meu salário E dar para A paróquia Vai fazer falta Se você tem fé E você Faz a experiência Você vai ver Que não vai fazer falta Para você Ou seja Ah, eu sou Um profissional Que ganho 10 mil reais Por mês Eu dar mil reais A igreja Eu dar mil reais Para a igreja Eu acho que é muito Eu vou Eu vou dar 100% Ou seja Você não está sendo Coerente com aquilo Ou seja É uma questão De entender isso E fazer Essa experiência Porque é só Fazendo a experiência Que você vai ver Que Deus Não vai fazer lhe faltar Isso é importante Entender isso Bem, uma desimista O senhor aqui já ganhou Tá bom Parabéns E não tive mais os outros Não, e se ela for pagar 10% do que ela ganha Aqui na raiva do rural Vai ser muito bom Graças a Deus Padre E assim E deixar bem claro Assim que gente Dizmo não é troca Ah, Deus Vou pagar o dizmo aqui Você vai me dar Não é assim Não, não é Claro Você está devolvendo O que Deus lhe deu Exatamente Não é você não pode Porque Deus Deus não quer nada Deus não é um comerciante Ele nem precisa Então eu vou dizer Eu vou Você que precisa Você nós Nós que precisamos Você não vai dizer Que eu vou dar Para ele me dar Ou seja Nós vamos entrar Por uma filosofia Que muitas vezes Alguns usam Para pressionar E para Psicologicamente alguém Não, não é isso Faça a sua experiência É a consciência de cada um A consciência de cada um Agora isso é fundamental Mas é uma reflexão importante Porque nós A gente acompanha aqui Diariamente a situação O dia a dia das nossas paróquias E muitas delas Enfrentam dificuldades Para manter realmente Esse mecanismo de evangelização Que é muito importante Todo mundo quer chegar Por exemplo Numa igreja limpa Com ar-condicionado Com ventilador Com som maravilhoso As pessoas não fazem ideia E nessa questão Marco A gente que conhece aqui O nosso seridó A nossa igreja do seridó A gente vê o quanto O dízmo é usado Com responsabilidade E também A gente vê E também Na dimensão social Tem paróquias Que tem um trabalho Muito bonito Na dimensão social E outra coisa Para as pessoas Terem a certeza De que Nós somos tratados Como empresa Os nossos funcionários Os nossos encargos São todos pagos Religiosamente em dia Todas as paróquias De Caicó Da diocese de Caicó Elas cumprem As suas obrigações Trabalhistas Dentro Como manda o figurino Ou seja Nós temos que pagar isso 20 do mês Tem que pagar INSS Não tem como correr O padre Deixa de receber o salário dele Mas paga o INSS E o padre O padre também paga o dízimo O padre Sim, exatamente O padre deve ser o primeiro A ser dizimista Ora Como é que eu posso Pedir a você Que seja dizimista Se eu propriamente Eu não faço isso É uma incoerência É uma incoerência Não pode Eu devo ser o primeiro O senhor vai ter que voltar Você já é dizimista Você já é dizimista Marcos de Santos Ah, então A gente ia cobrar Ou seja Veja bem Então São obrigações que nós temos A cada dia Como empresa É a filosofia da diocese Em qualquer instituição Que esteja ligada à diocese Nós temos que lutar por isso Para fazer a coisa correta Justa Então É obrigação E isso A gente vem através do dízimo Então Foi bom aqui Esse gancho Mas é bom Mas é bom Porque as pessoas Saibam disso Porque Porque assim Eu entendo senhor Não é só a questão Da festa de Santana em si O apoio da festa de Santana Mas é no dia a dia Da vida Da igreja De Santana Como a gente estava falando Exatamente Para as pessoas Não terem a ideia De que Essa festa Deixa 500 mil Um milhão de reais Não deixa Está bom que deixasse Eu abro o sigilo Bancário Da palavra de Santana Para quem quiser E investigar E veja Como é Esse debate E temos que ver Não é só a questão Da igreja em si Quantos comerciantes A gente sabe Que a cidade Muda a sua rotina Então Todos acabam ganhando Com a festa de Santana Todo comércio Até os ambulantes Tem uma renda extra Empresários Enfim Se a gente for olhar De uma forma geral Tem outros Que ganham muito mais Do que a própria igreja Nessa festa de Santana E que deveria Ter esse apoio maior E a festa de Santana Ela aquece tanto A economia de Caicó Que eu acho que era Para o próprio empresariado Chegar e dizer Padre Está precisando de que Eu posso por exemplo Eu queria Uma empresa por exemplo Que vende Que de repente Aumenta o lucro De seu supermercado De sua distribuidora Sei lá De bebidas Enfim Na festa de Santana Padre Eu queria dar uma banda Para o pavilão Por exemplo Da festa Eu ganho muito A minha empresa Ela aumenta o faturamento Nesses dez dias Eu queria dar Então Esse Tem que despertar Na população Que é a festa do povo Claro Exatamente Por que é que Caicó Se movimenta Durante dez dias Por causa da festa de Santana A festa Ela traz isso Como vocês colocaram O atrativo Ganha um ambulante Ganha o Dono do supermercado Ganha o dono da pousada Ganha o dono do hotel Ganha quem faz Os promotores Todos ganham com isso Todos ganham com isso Ou seja Então Eu acho que Como o Marcos diz Eu concordo Que deveria haver Mais essa generosidade Porque Veja bem Eu tenho De despesa dessa festa De despesa dessa festa Eu tenho em torno De oitenta mil reais De despesa dessa festa De Santana Oitenta mil É uma festa De uma paróquia Pequena Você imagine Eu ter Oitenta mil De despesas Por exemplo Eu pago muito frete Para carregar A mesa e cadeira Se eu tivesse Uma pessoa Que disser Pade Eu tenho aqui Um caminhão Que está disponível Uma mercedinha O senhor pode usar Para fazer isso Fica a dica Viu gente É importante Eu tenho um funcionário Que eu posso Deixar disponível Para o senhor Uns dois dias Para ajudar Em alguma coisa Porque quando eu junto Quando eu junto tudo No final da festa Eu tenho De despesa Oitenta mil reais Veja bem É uma coisa Que a gente tem Como é que eu faço Para reduzir Essas despesas Que seria Oitenta mil a mais Dentro do orçamento Da paróquia de Santana Mas é uma festa grande É uma festa Que a gente não pode Contar apenas Só com aqueles Que ali estão conosco Mas tem que ter mais Interessante Marcos É que se Padre Alcivan Por exemplo Não se preocupar Com isso Acaba sendo criticado Entendeu Se não se preocupar Com a estrutura Ali da frente De Santana Porque há pessoas Exigentes Nós sabemos disso Quer dizer Então Se for só a religiosa Não tinha de outra cabeça Não é padre Tudo pronto Organizado Tem que ter essa preocupação Essa preocupação Que eu venho tendo Desde Quando eu assumi A frente de Santana Que eu venho batendo Nessa tecla Nós precisamos Favorecer Um ambiente Que possa ser Um ambiente Acolhedor Que possa dar Uma estrutura Para que as pessoas Cheguem E tenham Um lugar Onde sentar Limpo Organizado Adequado Quantas e quantas vezes Falta isso Tem que ter Um planejamento Estratégico Técnico Que possa fazer A festa de Santana Ter uma mesma roupagem Por exemplo Que tem Uma festa da uva No Rio Grande do Sul É verdade Um Oktoberfest E o próprio O próprio IPHAN Reconheceu A importância Exatamente O IPHAN Reconhece A festa de Santana Como patrimônio cultural Imaterial do Brasil Mas então Não dispõe De um centavo Para incrementar a festa Olha A gente está Combinando isso Com o Padre Alcivan Nem sei se ele vai gostar Mas por exemplo Dessa questão Onde despertar De despertar No comércio Nas grandes empresas De Caicó Esse envolvimento Com a festa de Santana O pavilhão cultural Da festa de Santana Aquele pavilhão Que funciona ali Por exemplo Em frente à catedral Ainda carece De atrações musicais Para quatro dias A festa Então por que Por exemplo Uma empresa Aqui de Caicó Ou as empresas Se reúnem Padre Eu quero patrocinar Por exemplo A banda do Dia Tal Eu quero patrocinar Duas bandas Ainda faltam As quatro atrações Não falta Para fechar Exatamente E isso Não são atrações Que a gente exija Que seja Cantor renomado Não está pedindo Que você traga Vintileu Até valorizar Os artistas da terra Valorizar os artistas da terra Exatamente As pessoas Excelentes cantores Em Caicó Pessoas de Caicó Que tem Seu talento cultural Seu talento Suas bandas Isso A gente Está aberto para isso Então quem desejar Patrocinar Está faltando quatro Viu gente É só procurar o senhor Exatamente Procura a paróquia Fala aqui com a rádio Liga para a rádio Pode ligar para a rádio Para a Marcos Dantas Eu posso oferecer Para a Marcos Para a Joelma É claro Estouramos o horário Você vai ter que voltar aqui Para falar sobre a festa de Santana Dia 18 A tradicional recepção Aos peregrinos Não é isso? Isso Exatamente Eu digo que isso já é Uma pré-abertura da festa Então é aquele momento Da encontro dos peregrinos Muita gente Ou seja Ali é a pré-abertura Um momento muito bonito Já que muita gente Na cidade Na rua Então Enquanto das imagens Celebração da Santa Missa E daí por diante Então Ela vai se desenrolando A festa vai começando Já com esse clima E dia de 19 A abertura oficial Por excelência Com tudo aquilo Que nós já Já sabemos Eu quero aqui Já lhe convidar aqui Para o senhor voltar aqui Mas essa sua participação Já que ela foi essencial Porque Esclareceu Esclareceu Você que é caicoense Que mora fora Que vem para a festa De Santana Também pode participar Dessa festa Você pode ajudar Essa festa A ser realizada Eu quero ver o padrão Se vão fechando Essas quatro atrações Está faltando É padre Obrigado por sua participação Sucesso Obrigado Que nós possamos Voltar novamente Porque já O tema Não conseguiu ser concluído Porque o horário Já está estourado Mas estou disponível Para outro momento Que vocês queiram Estarei no dia 14 Aqui No Mesa Redonda Então teremos Mais tempo Para falar mais Mas qualquer momento Outra hora Que for possível A gente volta E já com a programação Deve chegar Quarta-feira Amanhã A programação Já impressa Então a gente está Buscando isso Então Creio que a partir De quarta Quinta-feira Já teremos A programação Já disponível Nas igrejas Na paróquia Para você também Ter na mão E mandar para os seus amigos Que estão fora E o nosso ouvinte cobra aqui A letra do hino de Santana É Palmira e Carolina Vanderlei E a música Manuel Fernandes Nesse hino maravilhoso De Santana Quem escreveu Foi Palmira e Carolina Vanderlei E a música Manuel Fernandes Fiquem todos com Deus Uma ótima terça-feira A gente volta amanhã Às seis e trinta Com mais